Quando eu resolvi montar o meu negócio inspirado nos meus filhos, Paola, Rafael e Rodrigo, eu fui procurar o Sebrae e lá eu encontrei ajuda no projeto Nascer Bem, que me ajudou muito a ter uma ideia de o que seria meu negócio, quanto eu ia gastar, onde eu podia investir. E depois disso, eles me ajudaram muito com o projeto Ali, que me deu assessoria em marketing, assessoria em gestão financeira, com ideias novas. Tem muitos cursos que também eles me mandam para eu estar fazendo, para eu estar renovando. Eu acho muito importante quem quer montar o seu negócio, procurar o Sebrae, para ter uma ajuda, para fazer uma coisa consciente, onde eles vão estar te direcionando para você não montar um negócio, uma empresa, e depois não conseguir dar continuidade. E além de tudo isso que o Sebrae nos proporciona, eu estou participando com o Sebrae do movimento Compre do Pequeno. Sebrae do movimento Compre do Pequeno